Ligeiro, tá bonito o rodeio, do jeito que o João Fiso gosta, minha bateria vai para menino, linda boa, gostei de ver, vale a garra dele, loa, golosso, sensacional, danis, bola, roseta, batida, bobeia! Alô, americana, quem gostou dá um grito aí! É um homem bem em busca do tri, aqui na arena do rodeio de Americana, um dos mais experientes, um dos mais premiados, mais de 2 milhões de reais, esse moço já ganhou voltando em café daquele jeito, subindo na rei, trabalhando nas esporas, o Juscelino é, sem dúvida nenhuma, um dos melhores calvões da história do cutihano, da história do rodeio nacional, campeão aqui em 1994 e campeão aqui em 2003, o Juscelino é, sem dúvida nenhuma, um dos melhores calvões da história do cutihano, da história do rodeio nacional, campeão aqui em 1994 e campeão aqui em 2003,